Vamos ver como é que fica o tempo no decorrer do dia na capital do oeste do Paraná. 9 horas da manhã, previsão de 20 graus, meio-dia 22 graus, às 3 da tarde 21 graus, às 18 horas 17 graus e às 8 da noite 16 graus em Cascada. Quero agradecer demais a você, né, pela sua companhia, por esse café, né, e pedir a Deus que nos abençoe, porque foi um final de semana daqueles como você pode perceber, né. Infelizmente a gente tem que trazer as informações de tudo que está acontecendo. E no tribuna de hoje, 15 para meio-dia, vem muito mais aí, tá certo? É uma hora e 45 de programa com muita informação para você. Deus abençoe, Deus ilumine, uma ótima segunda-feira para todos nós. Um abraço, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho